O propósito do programa para sócios da TRIOL é certificarmos de que você ganha em cada um dos seus projetos. O programa conta com 5 etapas e com um total de 20 passos. Os pré-requisitos para montar um negócio em conjunto são os seguintes. A marca TRIOL, excelentes produtos e o cumprimento das exigências do cliente. Nossos produtos já disponíveis. 10 linhas de conversores de baixa tensão. 4 linhas de conversores de média frequência. Nossos produtos e nossa produção contam com a certificação exigida pelo mercado. Nossa filosofia de associação, atuar com rapidez e cuidado para melhorar sua reputação. Colaboramos com você, formando uma equipe com plena dedicação que conta com amplos poderes para tomar decisões imediatas. Participaremos com você nas negociações com seus clientes e analisaremos as exigências dos mesmos. Resultado, máximo de benefícios, mínimo de risco. Realizaremos junto a você os primeiros planos de negócio. A meta é tornar o cliente fixo e conseguir um novo pedido. Para mais projetos, tempo de entrega mínimo, armazenamento cofinanciado, loja virtual para os nossos sócios. Nossos preços são imbatíveis. Integramos nossas soluções em produtos de tamanho mínimo. O seguinte também é importante. A capacitação dos vendedores dos nossos sócios e de seus engenheiros de aplicação. A reserva de projetos e competição limitada. Personalização de soluções para você. Para mais informação sobre o programa de afiliação da TRIOL, visite nosso site ou entre em contato por telefone. Nossos próximos produtos. Uma nova série de soluções robóticas, novos manipuladores e plataformas. Nossa missão é criar soluções fundamentais e elegantes. Tem algum projeto em vista? Ligue, escreva ou venha nos visitar.